E estamos aqui na Loja Verde, um dos locais onde tu podes comprar a tua Gamebox 12-13. A tua Gamebox dá-te muitos prémios e um deles vai ser entregue agora de seguida a um sócio que vai ser surpreendido. Venham connosco, vamos ver. E viemos surpreender mais um sócio do Sporting, desta vez no seu local de trabalho. Venham comigo. Boa tarde. Podemos? Ora, com licença. Ora, muito boa tarde. Boa tarde. Somos do Sporting. É um prazer recebê-los aqui. E o senhor é o senhor Benjamin Mendes, não é? Sou Benjamin Mendes, correto. Deixe-me adivinhar, o senhor renovou a sua Gamebox? Renovou, sim senhor. E deixe-me dizer que eu tenho um prémio para lhe entregar. É? Então qual é o prémio? E já entregámos muitas camisolas novas do nosso Sporting. Já entregámos bilhetes VIP para assistir num lugar muito especial em jogos na Liga Nacional. E agora vamos entregar-lhe nada mais, nada menos do que um fantástico prémio. Desejado acho que por todos os Sportingistas, que é acompanhar o quê? Acompanhar a nossa equipa? É o melhor prémio que se pode ter. Acompanhar a nossa equipa e vem aí de avião. Aí está, nada mais, nada menos do que dois bilhetes para acompanhar a nossa equipa num jogo da Liga Europa. Faz favor, é para si o prémio. Muitos parabéns e muito obrigado por ter renovado a sua Gamebox. Muito obrigado, isto é realmente um super prémio, não estava nada à espera. Foi uma coincidência extraordinária. Fico muito contente por isto. É verdade. E basicamente o que o senhor fez foi renovar a sua Gamebox como faz todos os anos, correto? Apenas isso, exatamente. É assim mesmo e todos os Sportingistas estão habilitados a ganhar não só esta viagem para duas pessoas, como também a camisola, como já falámos há pouco, a nova camisola do Sporting, como também dois lugares VIP no nosso estádio, num jogo da Liga Nacional à escolha. Assim sendo, Sr. Benjamin, deixe-me pedir-lhe que dê aqui uma mensagem aos nossos Sportingistas, ou ao nosso treinador, aos nossos jogadores, ou a alguém em especial que o que... Sim, eu só gostava de dizer o seguinte, eu sou daqueles sócios, sou sócio mais ou menos há 30 anos, e sou daqueles sócios que vão sempre ao estádio, puxam sempre pela equipa e nunca assumiam a equipa. É uma mensagem... É uma mensagem que eu também gostava de dirigir a todos os sócios. Vamos puxar pela equipa e não vamos incentivá-la, vamos incentivá-la sempre, sempre. É para isso que cá estamos e todos juntos vamos estar em Alvalade, com muita força este ano também, com o novo Grito do Sporting, correto? Vamos. Então vamos todos juntos, esta época, com o nosso Benjamin e todos juntos, vamos gritar... Em Frente Sporting! Missão cumprida, mais um prémio entregue. Compras já a tua Gamebox e ficas automaticamente habilitado a um destes prémios. Ocupa o teu lugar aqui na bancada e vem apoiar o nosso clube. Em Frente Sporting!